Meu nome é Diogo Rataschewski, aos 14 anos de idade eu fui campeão brasileiro juvenil de escalada esportiva, depois aos 17 e aos 19 eu fui bicampeão brasileiro a nível profissional e aos 20 anos de idade eu fui campeão sul-americano de escalada esportiva. Tudo era perfeito, eu tinha realmente uma vida maravilhosa, mas as coisas mudaram. Foi aí que eu entendi que coisas que são simples para todos nós, para algumas pessoas, realmente podem ser grandes desafios. Na época eu coloquei na minha cabeça que eu ia voltar a andar, afinal eu sempre consegui tudo o que eu queria, mas com o tempo eu entendi que a cadeira de rodas estava ali para me ajudar. Eu não sou diferente de ninguém por estar numa cadeira de rodas, eu encaro só com um meio de transporte que me leva daqui até você, nada mais do que isso. E quando eu entendi isso, foi que eu decidi voltar para o esporte e dessa vez eu queria algo maior, um desafio grandioso, que pudesse realmente influenciar outras pessoas a se desafiarem. E eu descobri o triatlon e me apaixonei. Na época eu não sabia nadar e quando eu caí na piscina pela primeira vez, eu achei que ia nadar uns mil metros. E eu afundei que nem uma ângora, não consegui sair do lugar. E exatamente um ano depois desse dia, eu estava na linha de largada da minha primeira prova de aeronave, que é uma prova de triatlon com 3.8 quilômetros de natação, mais 180 quilômetros de ciclismo e uma maratona no final, 42 quilômetros de corrida. Teve um momento nessa prova que foi realmente muito especial, onde eu jamais vou esquecer. E tenho certeza que as pessoas que estavam ali comigo também não vão. Eu estava já com quase 14 horas de prova nas costas, estava começando a maratona e tinha uma subida muito forte, já estava noite, estava chovendo e eu tive que me adaptar para seguir em frente. Eu tive que virar minha cadeira de costas, de ré, porque se eu fosse de frente a cadeira ia empinar. E eu não ia conseguir vencer aquele desafio. E eu venci. E quando eu passei por aquela subida, a famosa subida da igrejinha, eu tive certeza de que eu ia conseguir realizar o meu objetivo. que eu iria me tornar um Iron Man. Para mim, ainda é impossível eu sair de uma cadeira de rodas. Mas vocês podem ter certeza que eu fiz o meu melhor, eu fiz o meu máximo. Eu me entreguei para que isso acontecesse. E quando eu olho para trás e vejo a minha história, eu olho para frente e tenho certeza que a gente pode muito mais. E é essa a mensagem que eu quero passar aqui para vocês hoje. Se determinem em realizar um objetivo, vençam. E eu garanto para vocês, vocês jamais serão as mesmas pessoas. Vou falar de novo. E eu quero que vocês falem comigo. Eu vou falar você é e aqui, mancada, vai gritar e amém. Beleza? Diogo, você é... Beleza! Beleza! Transcrição e Legendas Pedro Negri